Goleiros, Alisson Liverpool, Bento, Atlético Paranaense, Ederson, Manchester City, laterais direitos, Danilo Juventus, Vanderson, Mônaco, laterais esquerdos, Kai Henrique, Mônaco, Renan Lodi, Olimpique de Marseille. Meio-campistas, Zagueiros, Gabriel Magalhães, Arsenal, Ibanes, Awarli, Marquinhos, PSG e Nino Fluminense. Meio-campistas, André Fluminense, Bruno Guimarães, Newcastle, Casimiro, Manchester United, Joelinton, Newcastle, Rafael Veiga, Palmeiras. Atacantes, Anthony, Manchester United, Gabriel Martinelli, Arsenal, Matheus Cunha, Wolverhampton, Neymar Júnior, Awilau, Richardson, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid.